Olha, como aprender a aprender é este vídeo que eu vou fazer agora. Eu volto depois de terminar porque é simplesmente o vídeo mais sensacional que eu já fiz em razão do artigo que eu li, que é aprender a aprender três técnicas para você memorizar, para você entender o seu cérebro, para você ter um aprendizado muito melhor em qualquer idade que for. É um dos melhores artigos que eu já li e eu fiz o máximo possível para ler de forma técnica, ler rápido onde precisa e ler devagar onde deveria. Então, por isso, veja ou ouça em tempo normal, não acrescente 2x, 1x, 1,5, não. Faça em tempo normal que você vai ver que você vai absorver muito mais e veja, ouça várias e várias vezes porque é simplesmente sensacional que essa neurocientista escreveu e eu fiz o máximo possível para usar toda a técnica possível também para ler de forma bem tranquila e bem técnica para absorvermos e para colocar na cabeça porque é simplesmente o melhor artigo que tem dentro da BBC News World. Parabéns à BBC, eu espero que vocês gostem também e assimilem tudo para você que está começando a fazer estudos, está precisando estudar, precisando aprender, precisando memorizar as coisas. É simplesmente sensacional. E olha só, aprendendo a aprender, 3 técnicas indicadas por cientistas, ou seja, pessoas que entendem mesmo, que estudaram de forma sempre, muito, para qualquer pessoa melhorar os estudos. Aprendendo a aprender, o que a ciência diz sobre o cérebro e como nós podemos melhorar a nossa capacidade de aprendizado com 3 técnicas simples, feitas por cientistas, que veio lá agora da BBC News Brasil, Paula, Adamo e Doeta, uma das maiores escritoras, jornalistas, poetas da ciência que estão aqui no Brasil escrevendo muito sobre isso. É um artigo de 2020, mas é excelente. Serve para mim, para você e para todos. Aqui é para todos, entendeu? Não é só para uma ou outra pessoa, é só para estudantes que estão precisando do Enem, que vão prestar algum vestibular, pessoas que estão atrás do concurso nacional unificado. Isso também serve muito para essas pessoas. Mas isso que eu vou dizer agora, aprendendo a aprender as 3 técnicas indicadas por cientistas para qualquer pessoa melhorar nos estudos, serve para qualquer pessoa. Então, por favor, cadê aqui, para a gente começar. Isso, desse tamanho, tá bom? Vamos começar a leitura reativa, sem delongas, apenas a apresentação. E eu quero que você passe aonde quiser, ou faça como eu, estude por estudar. Também é muito bom. Vamos lá. A volta às aulas, às vezes, é encarada com um desânimo por muitos alunos diante das dificuldades em aprender conteúdos difíceis ou se preparar para exames importantes, como o Enem. Aqui é só um exemplo, viu? Como eu disse, é para todos. Mas será que há jeitos mais eficientes de estudar e aprender, diferentes daqueles a que recorremos sempre? Um livro recém-lançado no Brasil coloca isso em discussão. Aprendendo a aprender para crianças e adolescentes como se dar bem na escola. Olha que legal o nome. Editora Best Seller. Foi feito por três pesquisadores em PHD. Olha o nome. PHD. Barbara Oakley. Professor de Engenharia na Universidade de Oakland, nos Estados Unidos. E pesquisadora em Psicologia Cognitiva. Esse livro já está na minha aviso. Vou comprar ainda hoje. São pessoas extremamente estudiosas, pelo que eu estou vendo. Aparentemente. Mas não vi o artigo deles antes. Oakley é criador de um curso online gratuito de mesmo nome. Aprendendo a Aprender, que foi um dos mais populares da plataforma Cursera em 2018, com mais de 1,7 milhão de pessoas inscritas. A pesquisadora ensina a tirar o melhor proveito da forma como o cérebro registra informações com base em evidências científicas. Sensacional. Com certeza vou comprar esse livro. A experiência vem dela própria. Como uma aluna de matemática e ciências na escola, Oakley se dedicou a aprender com essas disciplinas mais tarde na vida porque percebeu que com elas poderia melhorar suas perspectivas profissionais. Exato. Estudar matemática, estudar física, como eu faço estudando de física, melhora as perspectivas profissionais e também pessoais. É lógico. É isso. Olha que sensacional. O caminho para isso, diz, foi se tornar uma boa aprendiz e mudar seu cérebro. Eu vou fazer isso também. A seguir, a BBC News do Brasil seleciona três técnicas sugeridas por ela e os demais pesquisadores do livro, que podem ser úteis para alunos de qualquer idade e a qualquer tipo de estudo. 1. Empacou em um exercício? Essa é a pergunta. Nosso cérebro, diz Oakley, trabalha de dois jeitos diferentes. Que se completam no aprendizado. O modo focado, quando estamos prestando atenção a um exercício, a um filme, a um professor, ou, por exemplo, e o modo difuso, quando o cérebro está relaxado. Isso é muito maior atimerado. Ele também dizia sobre leitura, sobre vários tipos de leitura. Abre aspas. Acontece que o cérebro precisa alternar entre o modo difuso e focado para aprender de forma efetiva. Explica a cientista. Ou seja, relaxar a mente muitas vezes permite encontrar soluções para problemas. É o motivo pelo qual às vezes temos boas ideias durante caminhadas ou depois de uma boa noite de sono, quando o cérebro entra em modo difuso. Perfeito. Durante atividade física, realmente eu tenho muitas ideias. É por isso que eu faço atividade física. Muitos motivos, na verdade. Então, se você empacar em um exercício ou atividade, mesmo tendo de entendimento a explicação inicial, o que é fundamental para seguir adiante, Ockler diz que é preciso dar ao cérebro uma chance de sair de modo focado e entrar no modo difuso, seja com uma pausa de 5 ou 10 minutos para fazer outra coisa, seja alterando entre os exercícios. Perfeito. Quando você estiver empacado em um exercício de matemática, o melhor a fazer é mudar o foco e estudar um pouco de geografia. Assim, você conseguirá avançar quando voltar a matemática. O Zé e Ockler. Boa. Se você sempre ficar empacado em uma disciplina, comece por ela quando for estudar. Assim, consegue alternar outras tarefas ao longo do dia. E dá ao cérebro a chance de alternar. Não deixe o mais difícil para o fim, pois você já está cansado e sem tempo para aprendizado difuso. Olha que aprendizado maravilhoso. A propósito, enquanto Ockler defende a alternância de matividades para manter o cérebro deficiente, ela é contra o multitasking. Fazer coisas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, ficar no WhatsApp enquanto estuda. Isso não dá mesmo. É um erro. Só conseguimos focar em uma coisa por vez, diz ela. Quando mudamos o foco de atenção, perdemos energia mental e nosso desempenho piora. 2. Costumam deixar estudos e tarefas para a última hora? A estratégia que os especialistas sugerem para evitar a procrastinação requer um despertador ou qualquer coisa do tipo temporizador. E uma recompensa. Olha o tópico aqui. Desligue todas as distrações. Celular, TV, etc. E marque um temporizador para 25 minutos. Consente-se na tarefa o máximo que puder, sem alternar com outra. Não pare de comer e rejeite interrupções. Poxa vida. Depois de 25 minutos, dê a si mesmo uma recompensa. Como assistir a um vídeo engraçado, ouvir músicas, alimentar com cachorro, etc. Por 5 ou 10 minutos. O anseio pela recompensa vai ajudar o cérebro a manter o foco por 25 minutos de estudo. Isso vai colocá-lo ou colocá-la em modo difuso e ajudará a descansar. Para então, retornar o aprendizado com mais eficiência. A sugestão é fazer o procedimento quantas vezes forem inúteis ao longo do dia para manter a motivação. Explica a um amigo ou escrever pontos-chave de aprendizado. Também ajuda o cérebro a guardar informações. Mas, talvez, se você se pergunte. Para que estudar na segunda-feira se a prova é só na sexta? Olha o brasileiro aí. O que ele explica aqui deixa tudo para a última hora atrás do cérebro e na hora de aprender. Aprender na prática consiste em criar novas ou mais fortes correntes cerebrais. Quanto mais nos dedicamos às coisas novas, mais criamos correntes no cérebro. Quanto mais praticamos essas coisas e acrescentamos a complexidade do aprendizado, mais fortes e comprimidas ficam as correntes. Se você deixa o estudo para a última hora, não dá tempo para seu cérebro fortalecer as correntes cerebrais. Ou seja, para aprender de fato, o cérebro precisa inclusive de noites de sono para ensaiar o que aprendeu durante o dia. Tempo e treino trabalham juntos para ajudá-lo a consolidar as ideias do seu cérebro. Se o tempo é curto, você não consegue criar novas estruturas no cérebro e ainda perde energia preocupando-se com isso. Agrega Oakley. Abre aspas. Quando aprendemos algo novo, precisamos revisar logo, antes que as espinhas dêntricas e as conexões sinápticas, termos técnicos que referem a atividade em nossos neurônios durante a aprendizagem, começam a desaparecer. Se elas desaparecem, temos de começar o processo de aprendizagem todo novamente. 3. Esquecem facilmente o que leu e aprendeu. É comum a gente entender o conteúdo nem a aula, mas esquecê-lo quando vai estudar em casa. Ou sublinhar do texto de um livro, mas assim não guarda na cabeça o que está escrito nele. É quando não praticamos o conteúdo. Não focamos profundamente ou não damos tempo para ele ser assimilado. As conexões entre os neurônios do cérebro relacionadas àquele conhecimento podem facilmente desaparecer. Não se engane, quando você apenas lê suas anotações, as informações não entram na cabeça, diz a autora. Para isso, Oakley ensina uma técnica chamada de recordar ativamente, que significa trazer ideias-chave de volta à mente. Funciona assim, leia com calma o texto e anote, na margem ou em outro papel, uma ou outra ideia que você achar crucial no texto. Agora, mais tarde, depois de ler alguns trechos, tire os olhos do livro e veja se consegue lembrar sem olhar as ideias-chave que anotou. Repita na sua mente novamente e em vão salto. Aí você vai fazer um caminho exatamente como os memoristas fazem. Você faz um caminho, traçando um caminho sobre os pontos em que você vai caminhando dentro da mente. Perfeito. Depois tente lembrar a mesma informação em lugares diferentes. Outras formas interessantes de fixar a informação na nossa cabeça. Isso. Abre aspas. Pesquisas mostram que recordar ativamente durante estudos garante resultados melhores na prova, diz o livro. Isso porque a técnica não apenas coloca a informação na memória, mas constrói um entendimento. As dicas finais. Antes de dormir, faça anotações ou repense sobre o que aprendeu durante o dia. Abre aspas. Isso abastece os sonhos e sua aprendizagem, diz o livro. Olhou a solução de um exercício de matemática e acha que entendeu o conceito? Então pratique-o. Apenas ler a solução não vai se consolidar ao entendimento do seu cérebro. Não estude com a TV ligada. O som captura parte de sua atenção, mesmo que você não esteja efetivamente prestando atenção na tela. A mesma ideia vale para o celular, que rouba as correntes cerebrais que deveriam estar focados nos estudos. Dormir bem constantemente e não só no fim de semana. Ajuda a consolidar o que você já aprendeu e abrir o espaço para aprendizados novos. Exercícios físicos fazem novos neurônios crescerem, além de proporcionar momentos ótimos para estimular o modo difuso do cérebro essencial ao aprendizado. Comida saudável e nutritiva. Como frutos e vegetais, melhora a capacidade do cérebro em aprender e recordar. Bárbara Ockley diz que sempre tivemos interesse em melhorar o nosso aprendizado. A diferença é que agora conseguimos usar a neurociência a nosso favor. Abre aspas. Durante os séculos, tivemos pouco conhecimento sobre como o cérebro realmente aprende. Diz a pesquisadora por e-mail à BBC News do Brasil. Com a neurociência moderna, isso mudou. Por exemplo, podemos ver o que está acontecendo no cérebro, mostrando que reler e sublinhar não são tão eficientes e se comparados com técnicas ativas, como relembrar que promovem crescimento neural. Quando você entende como seu cérebro trabalha durante o aprendizado, é mais fácil usá-lo de modo mais eficiente, evitar técnicas que não funcionam. Mas ela lembra que isso não dispensa o esforço individual. Abre aspas. Como o bom aprendizado é geralmente mais difícil, nossa tendência muitas vezes é cair nas ilusões do aprendizado. De fazer as coisas do jeito fácil, por exemplo, reler a página de um livro e achar que pegamos as ideias principais, mas não pegamos. Ou olhar a solução de um exercício e achar que entendemos como resolvê-lo, mas não entendemos. Se você souber como usar seu cérebro com mais eficiência, vai economizar muito. Evitar muita frustração é expandir seus horizontes de aprendizado, até mesmo para matérias para as quais você não tem aptidão. Olha que matéria das mais excelentes que eu já vi da BBC Brasil. Muito bom mesmo. Olha que matéria das mais excelentes que eu já vi do mundo.